É porque não tá aparecendo o seu bagulhinho aqui também do lado Tá bugado Bugs empadrados Ih, tem cara aqui na ECO Que? Como? Eu não vi esse cara, velho Nossa, 45 de vida só Tão lá fora Mataram Eu tô tentando pegar costas Peguei um coxinha Ah, os cara tá Ah, beleza, sei onde é que tá Tão aqui Peguei um Roubaram o meu aqui Aí Não vou sair da flag não, vou ganhar meus pontinhos O negócio aqui é pegar os pontos Ih, já tá chegando o cara aqui Chegando por onde que eu não tô vendo Ah, nas costas aqui da Delta Peguei um Dois Nossa Um de vida Peguei um dois de vida, cara Vou deitar aqui e vou ver minar Sem nenhum médico aqui Esse cara tá bem maratado Esse cara da Delta aí Que eu não tô vendo Ele O cara tá deitado no meio de mil negão aqui Caraca, cadê esse maluco? Ah, ele tava na quininha aqui Peguei Nossa Fudeu, fudeu Ai, me trava não Ah, tinha outra ali no cantinho Ai, meu Deus, cara Olha onde o imbecil tá, mano Nossa Como eu não vi esse cara Ai, eu fui burro Eu fui seco ali Porque eu vi que o cara tava ali Atirando no outro maluco Eu ignorei o lado ali Nossa Que dá ignorar Tinha um estima da pra ele matar Morre, desgraçado Meio Cadê a vida? Vida, vida, vida É só Cuero Vida, vida Vai ter munição? Tá vindo Vou estar escutando aqui Olha o cara aqui nas costas Eu fui chocando por descer Acabou o jogo Ah, estão vindo Estão vindo no corredor Nossa, foi dois Já, foi bolts Eu fui bugado Nossa, o que eu fiz aqui agora? Meu Deus do céu Acabei de ver Eu saio deslizando, matei o cara E morri pra granada Cai lá do outro lado do muro Meu Deus, cara Ninja pra caralho Que que foi isso? Moral Isso agora eu fui Ai, eu fui sniper Fica ai, fica ai, fica ai, fica ai Fica ai, rapidão Só pra eu testar um negócio aqui de minha arma Ai, obrigado Caralho O que? O que? O que? O que? Tô queimando alguns trouxos ai Tô queimando alguns trouxos ai Tô queimando alguns trouxos ai Costinha Costinha vai Ai eu vou testar O negócio aqui, velho É só pegar a costinha deste mapa Se pegar a costinha, dá bom demais O cara que ta aqui comigo é bom, acho que vai morrer, peguei um, tem muito cara deles Ai, ai, mata não, mata não, mata não, se vir vai morrer Nossa senhora vei, que isso Ah, cara nas costas, cara nas costas Ah mano, que bosta Toma ai Cala a granada no meu dedo Cê viu, tacar duas granadas aqui vei, porra, os cara aqui ta de zoeira com minha cara, meu Na moral mano, mas segue o líder, nós estamos em primeiro ainda Ai, já nasci matando e morrendo, ai sim, o mesmo cara que eu matei morri Ó zoados, resta, 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 ai é God, meu Deus, cê é o melhor jogador de história Joga pra caralho Nossa senhora, o cara que resta nesse jogo aqui é o melhor vei, porque não existe médico aqui não Na mano né Agora que eu to de pau dura, ó o cara passou aqui O que isso? Opa, já rodou Essa arma aqui é X também, essa arma aqui Muito cara, muito cara! Corta do Uruim! Bem que vai ser Rasguete Foi só Tony, porra ninguém nem assiste Eu to jogando, o problema é que o Beth tira contraste Ah, eu to ligado! Fx foi... Eu não sei, eu até te parabenizo por poder jogar é BF1 sem estressar, porque meu amigo, na época da Fx eu nem jogava. Não, pior que aqui estresse, mas eu não li. Já se conformou, né? Eu nunca me conformei jogando BF1. Na época da GTA 1000 beta, jogava 40, 60 FPS. Agora tá rodando a 17. Agora tá quanto? Agora tá 17, 25, quando tá de boa rodando a 50. Sério mesmo, véi? Mas eu não pegava assim com meu Fx não. Eu pegava 40, 60 igual você aí. É, mas o meu deve ser alguma comparação que eu fiz errado, sei lá. Qual sua placa de vídeo mesmo? A 760. 760, né? É, eu jogo com a 1060, né? Mas mesmo assim, acho que a FPS seu tá mais baixo do que a normal. Perdemos o objetivo bravo. Perdemos o objetivo bravo. Perdeu! Ah, estou a perder! Vai ver que sai mais! Ah, eu acertei! Meio! Ta acertando. Eu acertei um tanto de Hs no cara ali, velho, agora Tirando de um em uma bala de SM Três Hs Acho que deu 67 de dano Olha isso O cara vem aqui Ah, fala sério que o maluco me tá aqui Tá com a granada aqui no meu dedo, velho Ah Ó, cara aí O cara nas costas aí O cara nas costas O cara nas costas Opa Aí eu tomei Eu vou tomar costas Ai, mano Ai, foda que você depende muito de vida, cara Tomou 27 Hum, nossa Nossa Se você ver esse tiro que eu dei aqui Eu to ligado que foi a Hs A mirinha Eu peguei Eu peguei Aquela que só tem aquela mirinha de ferro Nossa Essa arma que você tá aí É aquela de dois tiros, né Ou não Não sei Ela dá dois tiros e mata Tem cicatrizes Ah, tá Ah, não, não, não É o que eu tô pensando Tá vendo o cara aqui Valeu pelo Opa, tem um cara aqui na sua costa Tem um cara aqui em cima Falei Eu escutei os passos deles Só que como não apareceu no mapa Eu falei, ó Tem outro, tem outro Indo lá por cima Passou lá pela frente O sniper tá mirando em mim aqui Vou virar a flag aqui Não queria mais Ai, mano Eu ignorei o cara Tava bem olhando pro mapa Ai Tava bem olhando pro mapa Ai Tava tudo assustinho Sovaco de coça De cobra Emagreça já Quem é esse emagreça já? Não sei Não lembro quem é Acho que ele não tá assistindo mais Mandou mensagem 2h24 É, mano Já era Ai, mano Eu achei que eu tinha matado o cara, velho Que bosta Queria tirar mais o delay da... Nossa Da live Tem muito delay Aham Como é que é que faz Se eu... se eu manjei Tirar mais... Eu acho que tem o... Estrela aqui Só que não tem instalada aí Nossa Mas... Tinha emagreça já Não... não lembro ele Acho que trocou... Acho que é... Alguém que trocou de nick É... É dos... É dos... Mesmo criadores de homens de sua pênis Ele mandou mensagem Ele tá rindo aqui, ó Quem é você, viado? Fala aí Ah, o Luan Deixa eu manter essa aqui É o Luan da... Luan dozeiro É o Luan dozeiro, né? Só se foi isso aí Ah, aquele lá Eu acho que é o Luan dozeiro É, Luan Os caras aqui O Luan tá aqui Da região que ligada lá É? É Então é gay É gay, é gay, é gay É gay, é gay Chega aí Luan Bora, bora Bora jogar um aí Nossa senhora Tô fodido aqui na época Nossa, tô com 11 de vida, cara É... 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 Conejo cubano Como é que é? Conejo cubano Por que que é Conejo? Sei lá... Esse cara vai entrar aqui na eco aqui, onde é que eu estou Vou passar pro lado de cá Vou tentar dropar Nossa Toma Tá pegando o bicho ali Tá pegando os poucos Oba boa Ah tá, eu sei quem é esse Luan Não é o Luan dozeiro não É o Luan daqui da minha cidade Eu sei quem é Acho que é ele mesmo Não é Luan dozeiro não Sem vida Os caras vão ganhar ainda Estão com mais flag É acho que os caras Fazer uma pirata Fala sério O cara tá... Toma aí, droxa Vem, vem, vem Boa Nossa, muito caro ali, velho Vou pegar um pouquinho de vida aqui Ah, tu tá bom O que que eu tô caro? Ah Tentei ruxar ali Tentei ruxar ali, mas tinha dois caras Tira, varou um e o outro, mas... Olha lá, ganhei o... Ganhei o... Ganhei o que, ó Sessenta-nove, hein Sessenta-nove Olha lá, Luan daqui de não, não Que é um amigo meu aqui da minha cidade É É o que eu imaginei Escola ou amigo de... De esquina? Amigo de... Amigo de... Aqui é pequeno Então... Todo mundo conhece todo mundo aqui Aí ele joga, ele joga Só que o PC dele era igual o meu antigamente Era... Era um pouquinho... Carrocinha igual o meu Tá Ele jogava, ele gosta do BF Não, 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 ele jogava, ele gosta do BF O meu é um BF carrocinha Só que chunado, né Agora tá chunado, né Agora tá chunado Foda que não tem como saber se o cara tá vivo O maluco tacou... Tacou o microfone aqui O cara tá sozinho ali, ó O maluco tá tudo na marcha Ele vai pegar a costa aqui, ó Lá pela Alfa Cadê você? Tô aqui Tô aqui Tô aqui na Delta Ah, beleza Tô na Alfa aqui Os caras vão vir tudo aqui, ó Olha lá, eu liguei um Sabia Nossa Aí Caiu na minha peite o cara Foi beitado Ah, ela explodiu Ai, ó lá Toma, trouxa Meu, mano O que que eu fiz aqui agora? Beitei uma galera aqui agora, velho Essa tá uma briga mesmo Ai, mas eu acho que não vai dar não Tá desativado aquele bagulho lá de voltar Mas só ganhou o terminal Meu Deus, mano Na moral Era pra ter matado mais, velho Tinha muita gente junto Eu não sei como é que os cara não morreu Morreu só dois Ah, mentira Que tinha outro cara ali Ai, meu Deus O cara tá deitado no meu corpo, velho Tá vivo Mataram, mataram Caramba The Reaper Resta aí, resta aí o Reaper Meu Deus O Reaper é do meu lado Resta, 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 resta Ah, o cara passa em cima e não resta, velho Meu Deus É só Nós na hora O time vai entregar Na hora que eu vi a briga Que, que passou assim Estamos ganhando O cara não me matou nas minhas costas, velho Entrei de pré-fire ali Achei que ia matar o cara Ó, dá pra pegar a coxinha dos caras aqui na alfa, ó Dá pra pegar a coxinha Eu não vou nem pegar a fleca Vou em cima dos caras 70 tickets só Ih, tá todo mundo aqui na chave Cadê a galera? Ai, mano, eu errei muito tiro Pinei, cara 407 Ah Você não troca-troca, cai o spray Ah, é FX Feelings FX Feelings Vai mesmo Vai mesmo Ai, velho, não vai a mesa não Pelo amor de Deus Eu erra comunica Ah, matei mais, hein 72-12 Apresentar aqui Eu tava numa bosta É, cara, eu sei como é que é Pode crer, maluco Ah, pelo menos o melhor squad foi o Nasdaq É Aumentou pra 60 Só que acabou Vai tomando no cu É, cara Eu vou ver É, eu vou ver É, dá uma olhada na minha live lá Vê se tem Eu tô clicando aqui, mas tá como se Ah, não, 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 tá certo, tá certo Vou viajar Ah, esse mapa aqui é meio chatinho Curto muito não, apesar dele ser infantar Mas bora lá, você vai de médico? A gente tomou de suporte Não vai de suporte, eu vou de médico então Porra, não dá pra nascer no cara do tanque não Onde é que esse cara tá indo, velho? Eu tô vendo se tá pra nascer no carrinho Tô aqui com ele Mas bem provável que eu vou pegar lá A A SM, não Ah, vou aguentando um pouquinho aqui pra ver Engraçado que o bate-papo Ele não aparece aqui no Streamlabs não Tipo, o pessoal manda mensagem, mas Acho que a gente não está procurar, tipo, procurar Negócio de meta de estrito Negócio de Negócio de Dehelo É, o cara já jogou o bagulho Come Ai, mano Como eu não enxerguei esse cara, velho Não vi o maluco ali, velho Eu fiquei cravado ali e não vi o cara Meu Deus, quem é o Deus que tá lá na frente Não é você Toma a vida aí, se precisar Olha Paranã não Tá entrando aqui, ó Tá com incendiado Tá vindo, tá vindo, tá vindo Matou o cara? Matei, matei Boa, boa Me deixe fazer um curativo do seu ferimento Mano, eu ouvi um grito meio engraçado Parece que o cara bateu o grito no... Batei na da cama Tá aqui Você tá de suporte, né? Qualquer coisa, tropa a munição aí Pode citar vindo o cara aqui, hein Bota, bota, bota Peguei um Ai, ai, ai Valeu Só vem Tem cara aqui, ó Tô escutando barulho de tiro perto Tudo aqui, ó Olha lá No mapa Ih, postinha Ó um aqui, snipe Peguei, peguei Peguei com a sua broj Essa MT-98 aqui dá suporte? Já era Ok E? Cadê você? Ah, você já foi pro outro lado lá Por quê? Tô aqui no meio Ah, você tá aí também Vai que eu tô logo atrás de tu Ó o cara aqui, ó Subiu, subiu Peguei, peguei, peguei Peguei no hipfire No fogo, descanso em paz Ó o cara ali deitado Me... Padrão Vou te ressar, aguenta aí Tá vivendo? Tá, tô vendo Aguenta aí, aguenta aí Que eu vou ressar Nossa, três Aguenta aí, aguenta aí A não ser que você quiser nascer comigo Acho que vai ser mais vantagem Vem, 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 vem Vou guardar aí Tão atirando aqui De... Vai subir, vai subir Tá aqui, ó Nossa, caiu fedendo Tem um cara ali Tem alguém com você? Tem na frente Tem na frente, um snipe Não tô vendo esse snipe Tá mirando Tá na frente, tá mirando Tô vendo, tô vendo, tô vendo Aguenta, aguenta, eu vou ressar Voltou, voltou, voltou Ok, vai Ressou, ressou? Não Ah, eu cliquei em você e morri, velho Como não ressou, velho Esse jogo, cara Pisar em cima do seu corpo Ah, e o resto daqui não é igual o do BF, não O resto do BF4 é Wi-Fi Tá três quilômetros do cara, Ressou Tem que pisar, pisar em cima e esmagar Peguei um só Hum, nossa, faz a coxinha aqui, caralho Ah, eu tô pegando fogo infinito do cara aqui, ó Cadê? Eu vou nascer com você Morrido Vou nascer na Alpha e pegar a coxinha Dois, um Nasci Alpha Nossa, melhor spawn No timing Negócio que eu quero aproveitar aqui, ó Peguei um Esse cara tá muito fodido, o Sentinela Peguei demais ele Peguei mais um O que? Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo O que? O que? Tá caindo tanto de grana aqui Vou pegar a costa Eu acho Acho que eu tô indo em costa, hein Nossa Tô indo em costa Ah, muito cara aqui Ah, mano Cadê minha SM quando eu preciso dela, véi Se tivesse essa SM eu tinha rasgado esses dois caras, véi Essa arma é boa Pra pegar a coxinha também Só que Se ela tivesse um pouquinho a mais de fire hit Cara Ia ser Deus O que? Acertei quem aqui Tem sniper ali Dá uma supressão nele O cara ali tá Já era Roubei o kill Roubei mesmo Opa, já era Caiu fedendo Tem mais um aqui Ih, é tanque Tem mais um É, um tanque só Já Você se feriu Vou fazer um curativo Opa É, aqui não vai dar não Tem tanque ali Se o tanque me acertar é porra Se o tanque me acertar é porra Se o tanque acertar você é jogador de flip-pair É bem isso aí Nossa, roubei Roubei o kill do maluco ali Roubei o kill do maluco ali Ao vivo Roubei mesmo Pessoal ladrão Vem Os caras tá tudo atrás do trem ali Cadê esse Esse jogador de flip-pair Nossa Rasgando O importante é rasgar Acabei de ver na live No momento lá no flip-pair Na moral Os caras fazem live de flip-pair Eu não entendo não, velho Mas é porque assim Eu entendo Porque o público Tem muita gente que assiste essa porra Por mais que ruim que seja Muita gente joga essa bosta, né Tem que fazer live de flip-pair, cara É o povo de Nutella Ah não, cara Fazer live de PC ainda Tipo Não tem nem versão oficial Emulador, caramba É tristeza Uma pessoa que eu meio queria jogar aqui no meu PC E o desfardeiro tinha quebrado a tela Mas aí ele ganhou um celular novo aí Ou eu tirei o novo aberto? Eu acho da hora O BG Mobile Da versão da Tencent Eu até jogava quando o PC era ruim e tal Mas sei lá Injoa muito rápido Ficou com fadiga Só que tem gente besta aí Comparando o que dá O que dá com o difícil E para o com o BG Nossa senhora, velho Pelo amor de Deus Ah, é pestando, hein Nossa, tu costa dos caras aqui, velho Tu costa Tu costa Você tá atrás do tanque? Tô Tô atirando os caras aqui, ó Os caras tá spawnando o tanque Olha lá, ele tá morrendo Olha lá, ó Olha isso aqui, velho Ai, seus trouxas Spawnou no tanque Olha lá, olha lá Spawnou no tanque Ah, roubou meu kill Que viado Quero só uma caixinha de munição aqui agora, velho Acho que não tá caindo aí, não Senão morre Não, tá tranquilo, tá tranquilo Pode cair de boa Meio O cara atropelou O cara atropelou, eu vi Atropelou ao live Cadê, cadê a munição? Dropa aí Pior que o tanque explodiu, aí Ninguém vai nascer com ele Tristeza Porra, eu peguei um skill bom ali Aliás, tem cara lá ainda Tem cara lá ainda Lá em cima Morreu? Morreu? Ó, eu sei Tem que saber Que isso Já tá com um monteiro aqui Morreu, morreu Morreu Já vai alfa Sai do meio do trem aí É, vem, vem, vem É, vem um grues O maluco tá 16-0 de tanque, né, de carro O que é isso? Ó Cadê você? Ah, você tá lá atrás? É Ai, 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 já tem cara atirando aqui, ó Deitada na alfa Padrão Vou lá pra cima, eu vou ficar de morteiro Vai lá Já era Rapaz, o cara morreu aqui atrás Ah, eu ia ressar, mas Ih, tem cara aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo, bicho Ó o bicho vindo, moleque Vou puxar em peso Nossa senhora, véi, embotei no cara agora Maluco Embotei no cara, aguenta aí, aguenta aí que eu vou te ressar Dá uma seringada aí, ó Toma AIDS aí, ó Nossa, melhor médico da região Fala aí Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, tô chegando Tem muita gente? Tô chegando, tô chegando, aguenta aí Um já foi Nossa senhora, muito de punta aqui, véi Ai, tem um ali, tem um ali dentro Deitado, na porta Parado No meu corpo, meu corpo Ruxou, ruxou É, era isso aí mesmo Valeu Nada, sempre que eu vou trocar tiro Dropa FPS Dropa É, eu sei como é que é Se acontecesse isso comigo lá no BF4, imagina o BF1, cara É uma tristeza, BF1 aqui dá muito menos FPS do que o BF4 Vou ficar de assalto Fica de assalto, eu vou te dar vida Morreu, morreu Toma aí Seringada no bumbum Oh, a arminha God, véi Meia que morreu Ai Tomei tiro aqui debaixo Nossa senhora, véi Que delícia Cadê você? Você rasga esses caras aqui, pelo amor de Deus Ah, peraí, peraí Peguei sim, meia Não deixa esses cornos subir não O cara tá aqui debaixo da casinha Ah, o tanto Ah, onde, onde, onde? Vou arrecer Vou arrecer, vou arrecer Vou arrecer Vou arrecer curativo desse serimento Vamos Ó, morreu um cara aqui Tô camperando hard aqui mesmo, foda-se Ó, o cara tá vindo corredor aqui de trás, ó Cadê você? Tá aqui Ah, é, é sentinela Vou pegar nas costas dele Se der Ah, mentira Eu errei, cara Eu errei Caralho Eu errei A baionetada, tá ligado? Quando você sai correndo Uhum Que bosta Cadê o trem deles? Já destruíram o trem? Destruiu nada, né? Já Já? Acho que já Porque não apareceu O bagulhinho do trem É Ah, eu não errei Eu errei tudo ali, ó Não acertei nada Tô dando pré-fire aqui Uma vida aí, viado Meio Aguenta aí, aguenta aí Morrer você fala aí Que às vezes eu nem tô vendo Não, é porque eu gosto de ganhar ponto mesmo Tô nem aí Sai rushando igual um desgraçado Ah, sai, sai Caraca, o cara levou três aqui Quê? Tá caindo tudo aqui Até o meu FPS Tá mal, tá mal Nossa, o cara levou três aqui Vamos esperar aqui Crioulo rasta Como assim, velho? 38,6 Crioulo rasta, velho 16,60 Ah, vou puxar naquele outro prédio lá Da Charlie, velho Na moral Tem cara aqui, ó Eles tão atirando Olha lá É, tem o aí Nossa, levei dois Tem mais um deitado Deitadinho aqui, ó Peguei Acho que tem mais Se tiver Vou pegar a costa Ah, não tem cara ali Não tem Nossa, que arma gostosa, mano Meu Deus do céu Porra, não passei o primeiro cara ainda? Que caralho é esse aqui, velho? Parece um dinamitão Nossa, vai pegar uma coxinha gostosa aí agora, né? Tô chegando Acho que não, aqui Já tô mirando Tá aí do teu lado Ah, onde? Aqui, morreu Ah, tem cara aqui, tem cara aqui Cadê as minhocas? Cadê as minhocas? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, tem cara, é feio Um pouco estrou Ah, não Ah, não A gente Tô mandando uma vida aí, é desgraçado Ah, não Nossa, squad é blindão Ah, não Ah, não Engraçado, o meu ping aqui é mais baixo do que lá no BF4 Aqui eu fico um 21, lá eu fico um 33 33, 40 Não entendo 8 a 8, 9 barilha, o da internet fica instável Você mora do lado também, né? É que as vezes quando a internet fica instável, dá 20, 30, 20 É um ping adiante Mas ainda é um ping bom, né? É Olha o cara parando aqui pra... O resto aqui Puxei mano, puxei Ai tá cheio de cara aqui Não tem como puxar aqui não, vai ter que ser lá por trás Aí ia pedir pra morrer Vou tentar dar um... dar uma volta aqui Aí velho, aqui tá livre os caras se matando pra... Ai, mas livre mais ou menos, né? Trava não, trava não Olha o cara... Olha o cara aqui do meu lado, véi Me... Era pra deitar da seringada, mas valeu Não deitar não Deixa eu ver só esses caras aqui Esse cara tá droppando a missão aqui Ah... Tá aquele cara Aonde, aonde, aonde... Ah, era o tanque Não me relaxa agudo, eu vou fazer os ca disco Ai... Entra É isso, mete fogo Ok O cara pulou junto comigo Wtf Nossa mano, se for aqui pega a costa Nossa, que cesta O cara barrou minha costinha Que desgraçado Pô, essa costinha é muito linda ali Meu Deus Mano, eu meti uma cesta aqui Com a granada anti-tank A granada anti-tank Eu tenho uma salva aqui muito linda Tipo, acho que demorou 14 segundos pra ela explodir, eu taquei ela Pro céu e ela já caiu explodindo matando dois caras Tá salva aqui Um belo Oscar, Oscar shimmy de qualidade Ai 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 Tomei uma pedrada Ainda bem que Mais um Meu Deus Cheio de presunto aqui Acabou Acabou Ah, o cara me passou ainda Argoni 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 também é outra Argoni é massa Parece a A loca né Ai ah Ai ah Vai segurando Nós aqui de novo Vai segurando aí 21 mil pontos Apareci no destaque lá como reanimador, tava ruxando em cima dos caras e tacando AIDS nos meninos, né? Só seringada, só agulhada no bumbum É Ô, o emblema do outro cara lá parece uma teta azul É mesmo Mano, parece aquelas campain lá de contra o canseiro de mama, aquelas camisetas que era azul, branco, lembra? Sei Ah, e agora eu não sei se eu jogo de médico ou se eu jogo de assalto Você vai jogar de quê? Ah, sei lá Ah, de assalto Vai de assalto ou eu vou de médico, então, correção Qualquer coisa eu pego é Tá 40 O processo podia manter pra 15 Aqui tá 153 Aqui quando inicia, é sempre assim, né? Sempre quando inicia tá com muito mais FPS Mas daqui a pouco fica 110 Estabiliza ali 120 Fazem live é tristeza Os Ryzen 7 é melhor Melhor que na roda de fazer mais É Tô logo atrás Não sei se agora eu vou marotar aqui Ou se É porque é bom ir rushando Eu vou com você Vou deixar você um pouco mais na frente Porque aí Você tá de rasgando Você rasga os caras E eu só jogo a vida pra você Ó, vamos Vai rushar aqui Deixa eu tacar um foguinho aqui, ó Seguro Tá aqui é um foguinho também Tá aqui é foguinho Ó lá, rushou, rushou Ai, ai, ai Vou pegar os caras aqui, ó Vem comigo, vem comigo Ai, 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 onde, onde? Embaixo, embaixo Vai, vai, vai rasgando Você morrer e você me fala Morrer, morrer Na frente Ai, eu miei o cara Mas não matei Aguenta aí, aguenta aí Vou tentar ir Tá jogando na frente Tô vendo Tô vendo, tô vendo Aguenta aí, aguenta aí Ah, tá cara incendiado Tô deitado Tô deitado Vou burra essa esse cara aqui Vou burra essa A Um, dois, três Recei Ai Eu recei, mas não Sumiu o seu bagulho Passou o tempo Passou o tempo, é E na hora que eu dei a seringada, velho Sumiu Foi mal Não, relaxa Tem um cara aqui Tá miado Mata Tá Tô passando tudo lá pela esquerda Opa, dv2 3 Boa Tô matando ninguém, mais O kit lança-chamas está disponível perto da sua localização Esse cara tá atacando morteiro aqui Vamos lá Fazendo a porta, vamos lá, vamos no engajamento Vai, vai Essa 8.25 auto-recarregável estendida, ela é muito boa, cara Ela atira muito rápido E ela é uma das menos imprecisa que tem Tô com aquela Fedorov, sei lá É, essa Fedorov, ela tem pouco dano, velho Por isso que eu não gosto de jogar com ela Ela tem mais precisão, mas tem muito menos dano Tô junto com ela, ela é automática É o carneiro voador, matei ele, ó Vai, a gente pega Cadê? 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 Oi Opa Calma aí Errei o tiro tudo ali, mas Já me recuperei Ah, mentira, acabou as balas Oh, aí tá chegando Oi? Aí tá chegando? Tá não Mano, vou tacar incendiário ali, ó Vou tacar incendiário Ai, cadê? 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 Ah, mataram Ah, mano, tá mordeiro nesse mapa Pra quê, cara? Que isso Pra jogar de morteiro aqui, tem que ligar o outro Porque no meio dessas árvores aqui Porra As árvores são nossas? Não, isso o cara vai... O cara me ressou, Deus demais Nossa, meu boneco é curdo pra caralho E as árvores? As árvores são nossas? As árvores são nossas Caralho, as malucas aqui do meu time, tudo bem fodado, velho Que isso É... A nossa sorte aqui é que tem uns médicos muito bons O cara tá vindo aqui passando em cima da Dora Ressana Só morreu o médico Ó o médico, ó o médico, ó o médico Aumentaram a verba do SUS Aumentaram a verba do SUS Ai, 94 O que que é isso? O cara me enganchei no boneco do cara ali Miei demais e não matei Vou renascer Bora o boneco, porra O cara me enganchei no boneco É só o cara aqui Pronto Vou pegar uma coxinha aqui, ó Quem vem, quem vem Mori Só vem aqui que a coxinha tá... A coxinha vai ser épica Acorda que tem um cara aqui na minha frente, ó Tá, tá, tá Tá correndo, tá correndo Correu, explotei Dei mais dois tiros Tá fudido Tá fudido Mais dois tiros Nossa, deve tá com um de vida Boa Joga a munição aí Toma vida, toma vida e joga a munição Cadê esse cara que te atirou? Achei Cheguei Cheguei Aí, deu ruim Ah não, os caras... É nosso, né? Vou tentar reassessimar o bloqueio Nossa senhora, velho O cara que saiu correndo ali Achei Achei Eu caí do... Ah? Eu caí do morrinho Recei, recei Esse cara não espera, velho Esse cara não espera, velho Qualquer coisa... Dropa um pacotinho de munição aí Qualquer coisa... Dropa um pacotinho de munição aí Tá, ele tá vindo nas costas, as costas Ai, morri Ah, uma hora eles iam... Uma hora eles iam desconfiar Vou pegar SM aqui e vou tentar pegar a costa deles ali agora SM é arma que rasga, né? Não tem jeito Ah não, vou tentar pegar a parábola A parábola também é boa de suporte Tem... Vinte e poucas armas... Bala a mais Esqueci dessa arma, cara É um arminha É um arminha Ah, tem cara aqui Peguei o carneiro Peguei mais um aqui Nossa, levei Foi rasgado Foi rasgado Dá uma putaria aqui Ó o cara nas costas, ó lá Ah, tá tudo nas costas Ai, mano Fui muito inocente agora O cara tá paradinho ali no meio do morro Sozinho nas costas, ó Ah, mano Inocente demais agora Tão vindo, tão vindo Tão vindo, tão vindo Tão vindo em massa Eu vou bipodar aqui, hein Quero nem saber, fi Olha lá, cara Já bipodou ou morreu? Vão bipodar Já rodou Acho que assim é melhor pra enxergar Ai, mano Ai, mano, o foda é que Pra bipodar você tem que ter paciência, cara Eu não tenho paciência pra ficar parado assim, não Queria ter Ó, os cara já tá tudo aqui nas costas já E aí Ah, ah Fez 12 Volmei. Olha esse lugar que eu tô Polição Polição Tormei, cara Eu vou ficar aqui até o final do jogo Na moral aqui O cara ta puto O cara vai ficar puto Opa tamo passando aqui Ah mano Meu deus Esse cara é um jogo escroto O lugar que eu tava ali Eu nunca nem tinha visto na vida Nem sabia que dava Vai ter que ir por cima Vai lá Tô em primeiro coma Tô fazendo nada Vai bota Bota a ponta da cabeça ai vai Olha os caras indo pegando costa ai Sniper Mataram Mataram Passou pela direita ai Em cima Tá em cima ai Ah Tô vendo ali Tô tenta Tô tenta Tô tenta Tô tenta Morrer mano Morrer mano É um sniper aqui vei Os cara faz parte do cenário Você ia tomar bala atrás Aí matado o cara lá Tô tenta Tô tentando salvar E é mesmo Eu não enxergo não vei Os cara fica parado estático Opa Tô tentando salvar Ah morri pra quem vei Nossa O cara lá atrás Tão tudo na dentro Aqui ninguém vai arrastar Nascer com esse Nascer com esse Vou pra delta Tem cara aqui Dahera Tô tentando Lá na frente Tô com mirinha vesga hein Cruzes Olha que aqui não pega Esse colega Podia estar ganhando ponto ai Toma munição ai munição 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 aqui Tomamos o objetivo delta Não passa o nosso Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tô com 70 bala no frente Tô com 70 bala no frente Oi? Não Acho que é o ventilador né não O ventilador tá ligado aqui Tô com 24 de vida Tô com 24 de vida Eu acho que eu tô marotado mas eu vou Boa Boa Isso ai gojão engafanhoso Peguei um aqui Ai é Ai trolou Ai trolou Ai trolou Ai trolou O cara deitado lá no final do mapa Ai Porra Os cara pegaram a Charlie mesmo velho Começa a Charlie de volta ai Olha o cara ali ó Toma ai Toma ai Headshot Que? Tô entendendo ai nada Que? 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 Tão de inimigo aqui velho Vem Ai mano Muito bonequinha ali Muito bonequinha ali Como é que é? Como é que é? Não mano Isso ai emprestado a atenção por causa dos negócios de No freecrime Ai pronto Começou os morteiros É pilotões Deixa eu ver o auxilio aqui de experiência Que eu tenho um santo dessa porra Então tá só os sniper ali Da uma espécie de lixada aqui agora Vai que que eu tenho aqui Nossa senhora Ai pronto Dream blindado ainda Eu não sei se depois Espera Está no fim Espera Ei chen o uma da não? Eu perdi Tome Ok Eu perdi Cando Eu perdi Eu perdi Ah! Monteiro! Tem um cara do outro chino. Pegando um bicho. Eu matei um pegando um bicho ali, ó. Tem um cara do outro chino. Ai! Um boneco! Ele tá competindo aí em questão de... Cadê ele? Quem? Um maluco do lado. Ah! Do outro chino. Tô vendo, tô vendo. O negócio aqui é... Eu quero é matar mais. Tô nem ligando quantos eu vou morrer não. O negócio é... Matar mais. Nossa, tá caindo FPS. Muito tiro. Abaixa aqui é muito tiro. Ah! Não vi de sentido. Ai, mano. É muito morteiro, cara. Vou roxar com a galera aqui, ó. Mano, como? Boa, boa. Tô chegando bravo. Tô chegando bravo, hein? Mano. Dá pra pegar a costa aí, ó. Nascer comigo aí e pega a costa. Nossa, mano. Só vem comigo. Só vem. Comer. 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 Não sei por que que eu vou matar alguém e sei por que eu vou matar de nada. A ver, eu jogo demais, na moral. Não querendo. Não querendo ser desumilde, não. Mas já acenda. Habilidade mesmo, né? Muito bom esse cara. Namorado. Não conheço, mas gostaria. Come ele, come ele. Tá miadão. Tem outro aqui em cima. Tem outro aqui em cima. Miadão. Nossa, zero de vida. Matei. Boa, 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 garoto. Cuidado aí com... É, quase que eu morri na bomba dele. Ai, é. A bomba me deu dano ainda. Tiro aqui, ó. Ai, mano. Eu fui correr do trem, cara. Meu Deus. Então, eu fui correr do trem. Morrei do trem. Nossa, a costa. Meu PC tá sofrendo aqui. Tá, né? Tá pegando o bicho, né? Tá. Vou pegar a coxinha de novo aqui. Eu vou só essa aqui também. Tá bom. Ai, mano. Essa arma, ela é muito vesga, cara. Na última bala eu perdi. As duas trocação. Tem que colar de perto ou então bipodar pra matar com ela. É, o negócio aqui é aceitar que essa já era. Os caras tudo de 12 ali. Tá bom. Eu vou pegar a coxinha aqui, foda-se. Chuto a coxinha. Três, quatro. Três, quatro. Peguei uma mini coxinha. Tá bom Ai, o foda de ficar parado é isso aí Obibodado, você toma tia de sniper Não tem jeito Essa aí, seu médico inútil Ai, velho, 15 metros Os cara não vê corpo de... Nossa Precisa o médico te contar Não tem jeito Você sabe que é a cara da vez, velho Costa, 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 costa Oh, peru Oh, peru Oh, peru O cara aqui deitado, achei que o cara estava morto. É velho, o negócio aqui é se atirar até de fundo, porque você nunca sabe se o cara está vivo ou está morto. Os caras camuflaem demais, vou tentar pegar as costas das costas dos caras aqui. Vou tentar, 67 balas, acho que dá. Olha lá, está cheio de cara aqui velho. Vai, 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 come, 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 come. Olha, tem dois caras lá. Promoção, promoção, promoção. Moriu, moriu. Está aqui. Nós vamos ganhar ainda velho, é sério isso? Muito cagado. Vou deitar aqui, o cara está correndo bem para frente. Aí os caras ficam... Nossa, olha. Nossa, matei muito agora velho. Ah não, eu errei o tiro mano. Essa foi linda agora velho. Foi, foi, foi. Essa eu vi de longe. Essa eu vi de longe. Como denuncia nesse jogo, hein? Olha lá. O rapaz está girando ali. O rapaz está girando ali. Era eu, eu estava girando. Tipo assim, fazendo feedback e negozando. Ai meu porro. Lázal do Hank. Ah, eu vou mais uma. Tchinger Game Chá? Ué. Vou mais uma, é Valks. Eu já estou tentando aqui. Hã? Já vou sair aqui. Ah, então vamos ficar para a próxima. Vamos ficar para a próxima. Vamos lá amanhã, né? Amanhã é sábado e eu já estou no carnaval. É, tipo assim, eu trabalho no sábado. Mas eu acho que eu vou fazer live de BF1 a madrugada toda aí de sábado. Eita, vasca. De sábado para domingo. Se tiver servidor cheio, porque senão não entra não. Porque, meu Deus, se eu jogar em mapa grande, com tanque, avião... Ah, é muito chato. Não dá não. Tá, falou aí, mano. Falou aí, mano. Até mais aí. Até mais. Placar de pontos. Pelo menos é só ficar em primeiro, hein? Distante. Cinco mil pontos. Secentos e seis dez. Eu vou só mais uma aqui. VAUX. VAUXzera. VAUXzera é... CM0818. Agora que eu percebi cara A porra da área do Valk Isso aqui é um coração, olha que viagem Meu Deus do céu Oh Raca, oh Raca Oh Raca, oh Raca, oh Raca Agora eu vou ligar em Vamos por aqui Mateus Ribeiro Agora eu vou ligar em Mateus Se prepare aí porque Pulso, passos Eu acho que é de enemy Opa, roubei mesmo que eu sou ladrão Ah, mentira que o cara já tava ali Essa skill inicial assim Proxa, meu Deus do céu Hack não tá bom não Tá detectando os inimigos Oh Rua Olha os caras, os caras ainda não ruxam O cara não quer tomar eco? Eco tá vazio Ninguém eco Dá até pra pegar a costinha aí se quiser Mas eu vou focar na pontuação Vou colocar o cara aqui ó Aí ó O cara ali foi garoto demais O cara tá com incendiário E ficou paradido Mas cadê os caras que não tá tomando as folhas? O louco Tomamos o objetivo eco Ó, vai vir aqui Não, não veio Na real o cara foi ali Me... Aqui, tá aqui, tá aqui Não vai aparecer aqui embaixo Olha lá, lá, lá Não, não fecha não caralho Abre essa porra aí Ai, tomei snipe Ai Seguru brus Vou ver o squad Ó, vou pegar a costa Deixa essa aí pros caras Ó o cara ali Ó, 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 ó Cadê o outro cara que foi aqui? Fala que o cara que foi aqui Tem muitas aqui, né? Olha lá Já foi Ah, muito boneco Era ter esperado a galera juntar ali Não dá nada não, bora Começou agora Tá cedo Mas se eu tivesse ficado lá pra tomar as flex Seria mais vantagem Ia ganhar 800 e tantos pontos Não fiquei Que ganancioso Nossa Cadê o cara? Amei Que? Brava atrás Eu caindo Aí, pisei no fogo Animal Tinha que ser gordo mesmo O gordo pisa no fogo É só do vento passar em cima Ela vai vir aqui na brava agora Perdemos o objetivo Ah não Ah não Esquenta não Caralho Que bosta Tá virando Vai rodando Vai rodando Pegar os bonequinhos Cadê os bonequinhos? Ah um ali Meu Deus Acho que eu morri pro cara ainda Nossa senhora Aí não deu pra ser Né meu amigo Meu amigo Não vai ter nenhum médico aqui Desista Vamos parar outra Vou de spawn Pouco play Pouco play na Vox É sem graça Nossa senhora Olha esse controle de recolho Que delícia Que coisa linda Que absurdo Queria pegar a kill aqui Né O cara de lá também tá dormindo O cara não me matou ali porque não quis Vira eco Vira eco Vou deixar eles virar eco pra Entra não Não entra não Entrou já O cara velho E Ah tá Marotou Marotou Mas não por muito tempo Ah velho Vox com pouco play assim Vé Aí Aí faz PC 13 kills só Na outra partida Eu fiz 70 kills Ah Entrou o cara aqui Estamos perdendo o objetivo Aonde Ah na frente Já sei onde que ele tá Ah lá Os dois lá Ah Aqui não é bem vivido pra você Qual porra Aqui tá aberto Gênios Fechei a porta Mas não por muito tempo Ah mano Sai daí Não me espota não Já era Que era também Bora 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 que por enquanto é fácil O cara botou a cabecinha do sniper Deita Deita burro Opa 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 Já era a lança Xana Ai, morri pra incendiário, eu não acredito Ai, mano, é isso aí, velho Que bosta Sendo azadu, cara Vai lá, médico, vai, vai, vai Porra, joga demais, cara Meu ídolo Meu Deus Delícia Meu ídolo, meu macho Esses médicos desse jogo, cara Porra, maluco, joga fino demais O cara passou aqui? O cara corre ali, ó, 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 ó O maluco tá correndo tudo ali, ó Deu, deu uma marretada Come ele, come ele Vem cá Vem cá, corre não Para de correr Ah, não, 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 não Tá fodido, tá fodido Já era Já era também É Bem, vocês estão ficando triste, eu não Calma aí, ó. Trinta de três. Trinta de três, tá bom. Tá bom, tá bom. Chega de BF1 por hoje. Esse cara vai quitar tudo aí também. Quinze players só no Valks. Valeu, xixi. Falou, xixi.